Na sua apresentação aqui no painel Telebrasil 2019, além da questão do marco regulatório de telecom que precisa ser atualizado, o senhor colocou que o setor tem um desafio de entregar mais qualidade ao cliente. Como isso pode acontecer e o que as prestadoras estão fazendo para cumprir esse desejo do consumidor? As operadoras, elas têm observado cada vez mais o sentido de ver o cliente. O que é que o cliente precisa, como ele precisa e a hora que ele precisa? Ele precisa estar satisfeito com o seu serviço, você precisa se comunicar com o cliente. A Oi, em particular, e eu acredito que as outras operadoras também, estão investindo muito no digital, muito na digitalização. É um serviço que aproxima o cliente, que interage com o cliente, ele tem a liberdade de colocar o que ele precisa naquele momento. Então, o grande desafio das empresas de telecomunicações é observar o cliente, trazer o cliente para perto dele, de forma que o cliente fique satisfeito e que não mude de operadora, como está sempre mudando. Tem cliente, com certeza, que já passou por todas as operadoras. Então, isso custa muito caro para as empresas que estão se preparando para o futuro. Com relação ao marco regulatório de telecom, ele precisa ser aprovado o quanto antes? Olha, o marco de telecomunicações, a modernização da legislação, nós já temos 21 anos da privatização. Ela amadureceu, ela está agora bem madura, 21 anos, qualquer cidadão do mundo estaria em uma performance de maturidade. E o setor não fez isso. A tecnologia está assustadoramente evolutiva e a legislação parada. Então, a gente precisa que essa lei, esse projeto de lei, o PLC 79, seja o mais urgente possível aprovado.